Então tá, vamos nessa gurizada, é isso aí. Bom, hoje a gente vai contar um babado de papa, vamos falar de babados de papa. Tinha uma moça aí, mas olha só, segura a vinheta aí que eu vou contar a história, só um pouquinho. Vamos lá pessoal, beleza? Curte, compartilha, me dá aquela força, faz essa mão toda aí, já sabe qual é que é o negócio, marcar os leitinhos, diz que curtir, aquele papo todo. Vamos lá, vou falar de uma moça chamada Marócia. Marócia, Marózia, Marózia, sei lá, não sei se eles pronunciam S com som de Z, mas é Marózia com S, tá, o nome dela. Ela nasceu em 890, aproximadamente, no ano de 890. E essa moça, ela, na verdade, virou a dona do pedaço, a dona do campinho no Vaticano, tá, ela virou a dona do Vaticano. E olha que lance estranho, como é que a coisa se deu, sabe? A dona Marózia, bom, vamos lá. A dona Marózia, ela quando era novinha ainda, jovenzinha, tá, ela acabou se tornando amante de um papa, o papa Sérgio III, que adorava uma menina nova. E a Marózia era novinha, espertinha, enfim, virou amante do papa Sérgio III. Esse envolvimento com o Sérgio III, também, de certa forma, não pegou bem para a imagem dela, e nem para o Sérgio III, obviamente, na questão da sociedade, aquela coisa toda, que naquela época era um pouco complicado. Para gravar um pouquinho, ela, Marózia, e o papa Sérgio III tiveram um filho chamado João, certo? Bom, vamos mais para frente. Ela acaba tendo um filho com o Sérgio III, e o Sérgio acaba morrendo, cedo, relativamente, e veio a falecer, enfim, ele não tinha virado o marido dela, aquela coisa de casa e tal, mas, enfim, era uma pessoa ali que ela tinha uma certa convivência, proximidade. O fato é que ele morreu. Quando ele morreu, ele que era papa, ela, Marózia... Essa é incrível, né? Ela veio a se casar com um cara chamado Alberico. O Alberico, que era um cara da sociedade, era um grande... Não sei como é que se chamou, não é grande figurão, naquela época não era assim que se falava, né? Mas ele era um cara, assim, da burguesia, certo? Isso, da burguesia, acho que é bom, assim. E, além dela estar casada com esse cara que era da burguesia, ela tinha dois amantes, e os dois amantes que ela tinha eram papas também! Bem, essa mina gostava muito de papa, né? Vamos combinar. Primeiro foi o Sérgio III, aí o cara morreu. Aí ela arrumou dois papas diamante. Olha que louco, cara! Dois papas diamante essa mina conseguiu. Olha, é demais, realmente essa aí foi... Bom, foi o Leão VI, os papas... Eu tô lendo o nome dos papas, porque eu não lembro o nome de papa, né? Mas foi o Leão VI e o Estevam VII. O Leão VI e o Estevam VII foram os dois papas que a Marózia se envolveu como amante, enquanto era casada com o Alberico, que não era papa, tá? Vai anotando, vai anotando. Depois de toda essa esculhambação, o filho dela, João, acabou virando papa também. Ela realmente gostava muito de papa, né? Que loucura! O fim da Marózia é que é bastante peculiar. Ela foi assassinada a mandato do... A mando do outro filho dela. O outro filho mandou assassinar ela e ela foi assassinada. Enfim, esse é o fim da Marózia. Mas a peculiaridade dessa história é a relação dela com os papas, certo? Chegou a ter o I depois do filho que virou papa. Então, realmente, é um negócio muito peculiar essa questão da Marózia. Fica aí o registro, curte, compartilha, manda o teu e-mail, faz aquela mão toda aí que tu já sabe e era isso. Tchau! Tchau!